Um dia a Maria Helena, triste morena, me procurou Veio saber se eu sabia, daquele amor que foi seu um dia Não chore Maria Helena, cheio de pena lhe respondi Aquele amor que foi seu um dia Maria, nunca mais eu vi Não chore Maria Helena, não chore Eu estou aqui, pra lhe consolar Seu amor talvez ainda se demore Mas o meu amor acaba de chegar Maria Helena me olhou, no fundo dos olhos e chorou, chorou Maria Helena me olhou, no fundo dos olhos e chorou, chorou Não chore Maria Helena, não chore Eu estou aqui, pra lhe consolar Seu amor talvez ainda se demore Mas o meu amor acaba de chegar Maria Helena me olhou, no fundo dos olhos e chorou, chorou Maria Helena me olhou, no fundo dos olhos e chorou, chorou Eu estou aqui, pra lhe consolar